Você tem zap zap, não tem? Eu fiz um vídeo na semana retrasada, se eu não me engano, falando sobre a pronúncia de algumas redes sociais em inglês. Muitos de vocês comentaram, Junior, faltou essa rede social aqui, Junior, faltou aquela rede social, faz mais um vídeo sobre tal rede social. Ok, ok, eu já entendi. E é por isso que hoje eu vou passar aqui pra vocês a pronúncia de mais algumas redes sociais em inglês. Então vamos lá, a primeira rede social que eu passei aqui é o Netflix. Netflix, Netflix, tão famoso, tão popular, o Silvio Santos também assiste o Netflix, né? Enfim, como que eu pronuncio isso aqui em inglês? Ah, lembrando que todas as pronúncias que eu vou passar aqui é do inglês americano, ok? Então vamos lá, Netflix você vai pronunciar Netflix, Netflix. Repeat with me, Netflix. Aê, o T ele é um pouquinho, né? Ele é bem sutil, né? Netflix, Netflix. Tipo, a língua só dá uma relada no céu da boca, Netflix. E aí sai. Próxima rede social que eu separei aqui é o famoso Snapchat. O Snapchat, meu Deus. Snapchat tá meio morto ultimamente, né? Muitas pessoas estão migrando pro Instagram Stories, inclusive eu sou um deles. Se você não me segue lá, me segue, porque eu sempre posto dicas de inglês lá no Instagram. E a pronúncia de Snapchat é Snapchat. Snapchat. Repeat with me, Snapchat. Ok, very good, Snapchat. Próxima é o Skype, ou Skype, Skype. Sei lá como é que algumas pessoas pronunciam, mas eu já peguei gente falando Skype, Skype, né? Enfim, mas a pronúncia certa no inglês americano é Skype. Skype. Repeat with me, Skype. Alright, muito bem. E é claro que nós não vamos nos esquecer dele, do famoso e muito útil Zap Zap. Você tem Zap Zap, não tem? Se você não tiver Zap Zap, com certeza você tem o WhatsApp, não tem? Se você não tem o WhatsApp, então você tem o Zap. Algum desses você tem. BR é fogo, né? A gente inventa a pronúncia pra cada coisa. Enfim, WhatsApp, Zap Zap, Zap na pronúncia correta é WhatsApp. WhatsApp. Repeat with me. WhatsApp. 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 Muito bem. Que chique ficou, né? Parece até uma outra rede social. Aqui no YouTube e no Instagram estou mais ativo aí durante esses últimos dias, como você percebeu. E eu conto com a sua ajuda pra que nós possamos chegar aos 40 mil inscritos neste canal. Mostro o Caio como uma luva pra alguém. Mostro o trabalho aí do Júnior. Eu preciso. Se você tem mais alguma dúvida, quer que eu ajude você a pronunciar as redes sociais, outras redes sociais diferentes, deixa aqui embaixo nos comentários também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. That's it for today. Thank you very much for watching. E lembre-se todos, see you around. Bye. Nossa, como eu falei rápido hoje, hein? Vem, 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 vem Tchau Tchau